Estamos na instituição Sopão para mostrar para você o que restou do prédio que foi atingido por um incêndio criminoso no dia 16 de julho. A Secretaria de Serviços Públicos do município já fez um serviço de limpeza, já tirou os escombros dessa área aqui, que é justamente a área onde funcionava o refeitório, onde eram servidas diariamente 120 refeições às pessoas em situação de rua. Você pode observar que o prédio ainda apresenta alguns resquícios do incêndio, as paredes estão manchadas pela fumaça provocada pelo incêndio. Ainda você vê ali um dispenser de álcool que está completamente destruído, que foi atingido pelo incêndio. E aqui a cozinha. E aí a cozinha, como ela é toda revestida, ela não sofreu grande impacto com o incêndio. A Secretaria de Desenvolvimento Social vai retomar os trabalhos, parte dos trabalhos que eram realizados aqui na instituição Sopão. Ou seja, alguns atendidos voltarão a ser abrigados aqui no Sopão, porque essa área aqui sofreu com incêndio. Porque tinham mesas, muito material inflamável, mas os quartos que ficam naquela direção, os banheiros não foram atingidos. E a cozinha, como eu já mencionei para você. Então algumas pessoas que estão abrigadas no ginásio poliesportivo agora vão poder voltar a morar aqui nessa instituição que abriga pessoas em situação de rua. Nós conversamos com o secretário de governo do município, que disse que algumas das pessoas atendidas aqui diariamente preferem morar aqui nesse prédio, onde elas já estão acostumadas a ficar, a ser abrigadas. Então, será feito esse trabalho. Algumas pessoas vão voltar aqui para os quartos que não foram atingidos. Os beliches estão no lugar, funcionários da prefeitura vão limpar, vão trazer um aspecto de maior limpeza, maior dignidade para essas pessoas, então, poderem voltar aqui para a instituição Sopão, que além de servir alimentos, abriga pessoas em situação de rua. Nós conversamos na ocasião, logo depois do incêndio, com o pastor Marcos, que falou para a gente sobre a retomada dos trabalhos aqui da instituição. O fogo começou na parte de trás do anexo, né? E ali foi destruído toda aquela área, também o teto do Salão Social, que era um forro de madeira. E o Salão Social queimou várias mesas, inclusive que o Nilson nos cedeu para a gente utilizar no refeitório. Então, toda aquela área do salão e do anexo foram destruídos. Então, o alojamento não foi destruído, a parte da cozinha não, dois banheiros, três banheiros, banheiros dos funcionários e banheiros das pessoas que o utilizavam. E também a dispensa não foram, como se diz, destruídos nem a parte de cima. Então, somente o Salão Social, que ficou inviabilizado por causa do refeitório, das mesas que foram destruídas e também o anexo. Começaram a levantar um planejamento de planta, alguma coisa que a gente possa levantar ali para retomar o Salão Social, para ser um espaço de acolhida das pessoas que têm fome, porque nós fazíamos cada dia 120 refeições, quer seja com as pessoas que estavam abrigadas, como pessoas que não têm onde comer. Então, isso, agora eles não têm esse espaço. Então, nós vamos precisar realmente fazer esse levantamento, que aí é tijolo, é um arquiteto, é um engenheiro, que possa nos dar realmente uma possibilidade de a gente fazer um planejamento de reconstrução. A Defesa Civil esteve no local fazendo vistorias e, apesar dos danos, a estrutura remanescente não está com risco de desabamento. Agora, uma equipe da Secretaria de Obras irá avaliar as condições do imóvel para definir como poderá auxiliar na reconstrução.